E essa forma é tudo Canto no vaso sem te acusimar Saúde da vida do interior Eu vou cantando por aí e afora Fugiu pra maquiagem, eu vou te sorrir Eu tô chegando e vou cantar agora Eu tô cantando essa forma assim bem Eu sou a veragem, aquela duas estrela Eu sigo a sua vida, se mata bem Eu sou a veragem, aquela duas estrela Eu sigo a sua vida, se mata bem Santa Maria Magalhães Serra O teu seio prima do Brasil Eu passo bem, eu vou cantar agora E o talento não te laço em ti Há muito tempo vai dar me vida Eu confiante na sua carreira Eu sigo o sol do seu surgido aos poucos Foi amanhã, nossa brasileira Eu sigo o sol do seu surgido aos poucos Foi amanhã, nossa brasileira Eu sigo o sol do seu surgido aos poucos A CIDADE NO BRASIL Atenção galera da cabalgada O avô está sendo servido aqui na frente Olha o avô aqui, a quadra do sol